Em Goiânia são 55 salas de vacinação em postos de saúde, além da área 1 da PUC Goiás e no Sesc Faz Salvire, na modalidade pedestre. A imunização contra a influenza também acontece nos drive-thrus do estádio Serra Dourada e do shopping Passeio das Águas. Para receber a vacina não é necessário agendamento, basta comparecer nos locais das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas é bom lembrar que quem já tomou a vacina contra a Covid-19 recentemente, precisa respeitar o prazo para tomar da H1N1. Temos que ter no mínimo 14 dias de intervalo entre as duas vacinas. Então se você é um idoso que tomou a primeira ou a segunda dose dentro de 14 dias, deve-se aguardar o prazo para poder tomar a H1N1. Se tiver mais de 14 dias, já pode buscar um dos postos de atendimento e se vacinar. Chama muita atenção a baixa procura pela vacina da H1N1. Em vários pontos que nós passamos hoje, por exemplo, o movimento foi tranquilo praticamente durante o dia inteiro. Um bom exemplo é a área 1 da PUC, onde a vacinação é para pedestres. Praticamente o dia inteiro o movimento foi esse aqui, como a gente vê agora. A primeira fase da campanha imunizou crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, além de trabalhadores da saúde e também indígenas. Dessa vez, professores e pessoas acima de 60 anos podem receber a vacina da gripe. Mas se você teve Covid recentemente, tem um prazo que precisa ser respeitado antes de tomar a vacina da gripe. Quem, por exemplo, teve a doença tem que esperar 30 dias para se vacinar. Em Aparecida, são 25 pontos de vacinação que estão distribuídos nas unidades básicas de saúde. Já no caso das pessoas acima de 60 anos acamadas, os responsáveis devem ir até uma unidade de saúde mais próxima, para aí sim agendar um atendimento residencial. Pessoas que vivem em lares ou instituições serão vacinadas no local por profissionais da saúde. Como é importante, né? Vamos nos imunizar, porque ela até ajuda a questão do vírus da corona, né? Então a influência também nos dá mais possibilidade de ficarmos imune, né?